E aí, galera, tudo bom com vocês? Gente, nossa, que sono! Acabei de acordar, gente. Eu tô com muito frio, tá muito, muito frio. Eu dormi com essa janela aberta. Nossa, tá frio demais, eu fui acordar agora. Fui levantar agora, na verdade, né? Tá frio demais! Acabei de fechar a janela. E é o seguinte, gente, são oito horas da manhã. Eu vou ensinar pra vocês o que vai acontecer nesse vídeo. Vocês vão entendendo, eu quero ir mais pra frente. Hoje, a minha mãe, ela vai fazer uma tatuagem. Só que ela vai fazer uma tatuagem de uma forma um pouco diferente. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou me trocar agora. Eu tô com muito frio, só que eu sei que... Mais tarde, vai esquentar, né? Eu vou colocar uma calça e eu vou levar uma blusa, porque eu não sei também onde eu vou ficar. Se vai tá frio, vai tá calor, não faço a minha ideia. Mas, enfim, eu vou levantar agora, porque eu vou pro banheiro, né? Fazer mais higienes pessoais. E já venho decidir minha roupa. Eu deveria ter decidido minha roupa ontem, né? Mosqueira. É isso. Eu tô sentindo que eu vou... Eu não vou passar frio assim. Aqui, ó. Tô com uma calça de moletom. Inclusive, eu tenho que apertar a lesão, porque ela tá muito larga. Tô com uma calça de moletom, tá vendo? E eu tô com essa blusinha aqui, gente. Que, assim, ela é de mão comprida, mas ela não esquenta absolutamente nada. Ela só tá aqui, entendeu? E aí eu vou levar um moletom da calça, né? Porque se caso latiga muito frio, aí eu coloco o moletom. E aí eu vou com o meu air force, que tá imundo. Só que eu vou dar uma limpada nele agora. Eu vou... Agora... Olha isso, gente. Que raiva. Eu vou usar essa blusa bem quando eu tô toda marcada. Olha. O meu pescoço também tá todo marcado. Eu não sei do que que é. Eu acho que é a alergia. Eu tô toda, tipo, cheia de coisinha, sabe? Toda vermelha. Enfim, vou me arrumar agora, né? Pra ir. E aí eu mostro pra vocês. Ai. Vou fazer alguma coisa no meu rosto pra não ficar com essa cara lavada aqui. Vamos lá. Gente, eu vou contar. Ó, eu tô quase pronta. Já, gente, tem como você sair da frente do meu vídeo? Aí você vai ficar bem aí, né? Tô pronto, praticamente. Eu vou só pegar a minha bolsa. Eu vou contar pra vocês, resumidamente, bem resumidamente, pra vocês entenderem o que que vai acontecer hoje. Bom, hoje, a minha mãe vai fazer uma tatuagem. Só que ela tem muito medo de tatuagem. Ela, olha o meu bolsinho, que coisa mais linda. Ela tem muito, 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 tipo, muito medo. Pra ela, não é que ela tem medo, ela já tem tatuagem, né? Pra ela dói muito. Então, tipo assim, ela sente muito quando ela faz tatuagem. Então, e ela quer fechar o braço. Doidinha, né, gente? Sente muito a tatuagem e ainda quer fechar o braço. O que é isso? Ah, tá, sai. Que susto já. E a... Olha. Vou ser novinha. Vou ser novinha. Enfim, é o que eu tava falando. E ela quer fechar o braço, né? E ela sente muita dor pra tatuar. Então, o que que a gente teve a grande ideia de fazer? Ela vai dormir e acordar tatuada. Ela vai tomar uma anestesia. Ai. Ai, meu... Meu remédio caiu. E vai acordar tatuada. Simplesmente assim. Isso aqui é, tipo assim, o resumão de tudo. É o resumo, né? Mas aí depois eu explico melhor pra vocês. E é isso. Deixa eu ver se eu peguei tudo. Não, eu tenho que pegar isso aqui. E vou levar um pente também, né? Porque... Meu cabelo tá sempre alinhado. Aí tem que andar com o pente. Porque senão ele tá sempre assim, ó. E é isso, gente. Eu acho que eu tô pronta. Vou fazer uma maquiagem aqui, ó. Bem mais ou menos. Eu vou comer agora uma coisa. Eu vou tomar uns sucrilhos. Alguma coisa. Porque... São... Ai. São seis horas de tatuagem, né? E ainda não vai finalizar tudo. Então, tipo assim, é a primeira sessão. Que são seis horas. Ela ainda precisa passar por mais sessões. Né? Mas, beleza. É isso. Na hora que eu sair daqui. Chegando lá, eu explico mais pra vocês também. E eu deixo... Explicadinho pra vocês, tá? Bom, eu acho que eu peguei tudo. Não tô esquecendo de nada. E... É isso. Aham. Tá do lado. Exigiu você e um negócio nada. Gente, chegamos aqui. E como eu falei pra vocês. Minha amiga tomar anestesia. Ela vai simplesmente dormir. E vai cuidar a tatuada. Porque ela é muito maravilhosa. Só que são duas sessões, gente. Hoje... São duas? Vou fazer metade. São três, não é? Não. São duas. Vou fazer metade hoje. Porque tem como terminar. São seis horas de tatuagem. Vai ser seis horas de tatuagem. Foi o que eu fechei. Então, vão ser duas sessões. Uma hoje e uma semana que vem. Tá? E eu também ia fechar o braço. E eu tô mega ansiosa. Mega ansiosa. Pelo menos, pelo menos. Ela tomou anestesia pra fechar o braço. Agora, se ela vier com essa ideia de tomar anestesia. Pra fazer uma pequenininha. Aí eu já ia zoar com você, mãe. Torinha aí que zoa. É porque tem gente que sente muita dor. Eu sinto muita dor. Minha mãe, ela grita. Eu sinto muita dor. Eu grito o espanheiro. Então, eu tô aqui, ó. É até melhor pra saturadores cortados. Se você fosse fazer anestesia, cortava você. Aqui, gente, tem um centro cirúrgico. Então, é tudo assim. Cirurgia, cirurgias plásticas e bem-estar. Então, tem tudo, tipo assim, é tudo certinho. Vai ter médico anestesista. Vai ter enfermeira. Vai ter a tatuadora. Vai ter doutor. Vai ter tudo. Tudo certinho. Tudo conforme a lei tá batendo um batuque aí. Daqui a pouco eu mostro muito pra vocês. Desculpa, um pouquinho. Você mudou. Desculpa, um pouquinho. Tô cabelou pra trans nesse. A gente fala do preenchimento. Fica volume. Então, você vai dar volume nas estruturas de sustentação do rosto. Então, aqui você já tem um volume. Você já tem um volume forte aqui. Você é nova. Está na posição certíssima. Gente, a minha mãe tá fazendo já colocando decalque. Olha o que eu vou gravar, né? É, é aparente mesmo. Eu quero ver se tem alguém na família divulgado, alguém se precisa, se alguém vai fazer alguma coisa de graça. Olha aí. Essa mesmo. Não, não dá nem, não. Nossa, é muito lindo esse tatuagem. Meu Deus. É linda, né? É linda. Fazer com a sombra aqui. Fica linda. Você precisa da sombra. Aí, eu comecei a sair com a olho. A gente não já começou a fazer. Ela tá dormindo. Gente, eu tô aqui, ó, o dia inteiro sem fazer nada. Nada. Minto. O Cauê veio aqui. Ele tava aqui perto, aí ele passou aqui. A gente ficou um pouquinho lá no Mac, né? Tem aqui do lado. A gente ficou um pouquinho lá. Mas também já foi embora, né? Ixi, o celular caiu. Mas, enfim. Minha mãe tá lá ainda. Tá fazendo ainda. A tatuagem. E eu estou esperando. Eu acho que falta uma hora. Uma hora e meia ainda pra poder fazer. Enfim, eu vou ficar aqui esperando, né? Eu vou deitar. Minha cabeça tá explodindo. Eu queria muito desligar essa luz. Só que eu acho que se eu desligar, vai desligar a luz da sala inteira. Então, vamos ficar com ela mesmo. E é isso. Tô aqui deitar, esperando. Gente, a mãe já está linda. Eu já mostro pra vocês o resultado. E... 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 Já está tudo fechado. Você tem que descer a rampa e subir com o carro pra gente poder... Beberar. Gente, ontem eu nem finalizei o vídeo aqui pra vocês porque eu cheguei muito mal. Não cheguei, mãe. Me enxaqueca atacou, assim, de um jeito que eu tive que só dormir e tomar remédio pra poder passar. Mas eu acordei bem já. Cara, você já entrometida ali no meio. Tinha, eu também acordei bem. Minha mãe saiu meio grogue depois. É, eu vou ficar com anestesia normal. É normal. Gente, mas assim, é surreal. Não mostra ainda. É surreal. Não sente nada. Nada, absolutamente nada. Você acorda, já tá tatuada. Aí eu fiquei um tempo lá que fica... Porque é um centro cirúrgico mesmo, tá, gente? Tá, gente? É um centro cirúrgico. Aí depois que você termina o procedimento, aí você fica numa salinha até você voltando, né? Da anestesia. Aí eles deram um lanchinho, que eu lembro que foi uma bolachinha com alguma coisinha. Patei o ato dentro e... E um suco de uva, se não me engano. Ó, até ficou bem. Então, é... Faz assim. Deixa eu mostrar aqui. Aí, tipo... Mas é o suado todo. Então foi isso. Aí voltei super bem. Aí ele pediu só pra alimentação. Não ser muito... Agressiva. Tipo um lanche, uma feijoada. Aí eu comi uma tapioca com suco natural de laranja com morango. Quando chegou em casa. A Gabi e o Nicolas também comeram. O Nicolas comeu o Mac e a Gabi... Eu não comi nada. Eu peguei tapioca pra mim comer, só que eu não consegui comer, porque tava muito mal. Ela tava com choqueca. Mas assim, semana que vem ou na outra, eu acho que vai ter a segunda sessão. A gente vai ver com a agenda deles lá e a gente vai mostrar o resultado. Vou virar a câmera aqui. Olha, gente, ainda tá um pouquinho vermelho aqui em cima, né? Por conta que, tipo, fez ontem a tatuagem. Ainda vai descascar, ainda vai... Enfim, vai acontecer muita coisa pra poder chegar no resultado final mesmo. Mas olha, esse aqui, gente, é o branco, tá? Ó, que fica assim meio descascadinho. É por conta da parte branca. Aqui também, ó, teve bastante parte branca. Então fica assim por conta da parte branca. Mas, enfim, ficou assim a tatuagem. Olha como o resultado ficou lindo. Vai ter a segunda... Essa criança tá gritando, meu Deus. É. Vai ter a segunda sessão ainda. Que é aqui embaixo. Que é pra poder finalizar, porque a mãe vai fechar o braço de vez. E ficou assim, gente. Linda. Linda, linda. Deixa eu limpar essa câmera aqui. Que eu não tô conseguindo mostrar pra vocês. Pera aí. Mas, enfim, o vídeo foi esse. Na próxima sessão vou mostrar pra vocês também. Vocês vão acompanhar tudo aqui. É isso, gente. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Escrevei de falar o fundo.